Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmo Santos e você já me conhece, que bom, fico muito feliz que você esteja aqui. Agora se você é novo no canal, seja bem-vindo, nos anos que são os mais fortes, cada vez mais, a favor de chegar aqui em casa, porque eu estou eufórica assim, a minha placa deu 100 mil inscritos no canal, ai, estou muito feliz. Eu fiz um vídeo pra falar só dela, espero que vocês curtam, deixem o like e vamos, vamos ao 500 mil, 1 milhão, enfim gente. Bom, a receitinha de hoje, ela é simples, mas sofisticada. É um bolo no pote, morango com balsamico, espero que vocês curtam, deixem bastante like, pra ajudar bastante aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos para o vídeo. Amores, vamos começar nossa receita assim, ó, aqui eu tenho o morango, corta do jeito que você achar melhor, nesse caso aqui eu cortei rodelinhas, tá? Aí vocês vão colocar o nosso balsâmico, aqui tem a marca que eu estou usando, você pode colocar qualquer marca que você quiser, e vou colocar o nosso açúcar. Misturar e vai no fogo baixo pra cozinhar, tá bom? Olha como ficou bonito. Mas vocês também podem só marcerar e usar assim, tá bom? Quando vocês estiverem fervendo, vai subir essa espuma aqui escura, você sempre tira, tá bom? Esperando que o fogo está baixo, certo? A textura do nosso morango com balsâmico, quando esfriar e ir pra geladeira vai ganhar outra textura. Então vocês montem eles gelados, tá? Pra facilitar a montagem. Deixar esfriar e levar pra geladeira um pouco. Então, meus amores, é a segunda etapa do nosso recheio. É só colocar na panela de pressão, então, creme de leite, leite condensado e manteiga. De preferência, sem sal, mas se não tiver, misture, vamos levar ao fogo, até começar a borbulhar. Borbulhar, você conta aí uns 5 minutinhos, eu já mostro pra vocês a textura que tem que ficar. Lembrando que, depois que ele esfria, a textura dele fica diferente. Então, pra bolo no pote, não deixe muito tempo no forno, não, tá bom? No fogo, não. Ah, vocês poderiam fazer também assim, ó. Dar o ponto do brigadeiro, tipo, manter a leite condensada até o ponto de enrolar, desligar, colocar o creme de leite e ficar mais um tempinho até dissolver tudo no fogo. Eu vou fazer essa aqui, eu gosto mais da outra, mas eu vou fazer essa aqui hoje, até mesmo pelo tempo, tá? Textura do nosso recheio, tá bom? Ó. Vamos colocar um plástico em cima e deixar esfriar, certo? Vamos à nossa montagem. Aqui eu tenho o nosso recheio, que tava com plástico, eu tiro, vou colocar aqui dentro da manga de confeitar com um bico pirulê médio, tá? Fica lindo, né? Aqui eu tenho um chantilly que eu bati com um pouco de leite e leite condensado. Vou pegar e passar um pouquinho aqui no fundo de todos os potes, tá? Pouquinho mesmo, ok? Feito isso, vamos pegar o nosso pão de loco que a gente cortou em quadrado, vamos pegar a parte de baixo e virar com a parte morena pra cima. Vou fazer isso com todos os bolos. A princípio eu tô montando só seis, tá bom? Agora vamos molhar com a nossa calda, já tem aqui no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora vamos pegar o nosso creme e colocar aqui, ó, da lateral, de fora pra dentro. Esse é o tipo de bolo no pote que ele é mais de gourmet, então você pode estar oferecendo pra cerimônia de casamento, que ele é um bolo mais de gourmet, por ser diferenciado, por não estar vendendo em qualquer esquina esse sabor. Feito isso, vamos pro próximo passo agora. Agora vamos pegar o nosso morango ao balsâmico e aí vamos colocar aqui, certo? Vou mostrar a textura dele já já, que pega aqui na lateral, tá bom? Não precisa colocar muito não. E outra coisa, ele tem um azedinho no fundo bem interessante. Você coloca na boca, não sente o ácido, né, o azedinho. Aí depois que você engole, você sente, é bem interessante mesmo. Faça aí que vocês vão gostar. Eu quero mostrar a textura pra vocês, como ele ficou. Olha que delícia, pode levar com sorvete, comer com bolo, intercalar com uma ganache de chocolate branco. Vocês podem estar recheando um bombom de consumo imediato, claro, né? Vou fazer isso aqui com todos e já volto, tá bom? Só pra pedir isso aqui com todos e já volto. Prefira a faixazinha mais grossinha, tá? Pra não desmanchar tanto quando a gente estiver cozinhando. Agora a gente vai colocar outra parte do pão de ló virado com a parte de molina pra baixo. Vou fazer isso com todos e já volto. Molhar novamente com a nossa caldinha. E agora com uma colher pequena, a gente vai espalhar a fina camada de chantilly aqui por cima, tá? Tem pessoas que comem esse chantilly e falam assim, gente, eu nem gostava desse glacê, mas agora que no seu bolo eu tô amando. Comi tudo. Mas é porque, gente, é tão bom você colocar, dar um gostinho, sabe? Que a gente sabe que é uma gordura vegetal, mas se você pode dar um carinho a mais, por que não? O acabamento em cima, eu fiz uma redução de balsâmico e fica assim, ó, linda, tá vendo? Bem pretinha. E o sabor fica maravilhoso. Vocês podem fazer, galera. Cris, eu tô com medo de fazer e não vender no meu bar, então eu vou fazer um pote pequeno. Faça no pote pequeno, mas não deixe de fazer. Porque às vezes você fica assim, ah, o bar é que eu moro no bar mais simples, as pessoas não vão gostar desse sabor diferente. Ao contrário, o teu cliente pode até achar assim, poxa, que legal que ele tá com esse carinho com a gente, pensando em uma coisa diferente com a gente. Poxa, eu vi no interior da Bahia, conhecia a comida, assim, o basicão, o trivial, e nem imaginar um dia comer peixe cru na vida. E hoje eu amo. Então, gente, tudo é questão de ar pra você fazer e oferecer, tá? Eu vou colocar aqui nesse saquinho, vou fazer um buracinho pra gente decorar aqui em cima, tá bom? Galerinha, essa redução com um pouquinho menos de açúcar, dá pra vocês servirem pra decorar um prato salgado, ou também dá pra vocês servir numa salada com pepinos, verdes e alface, e dá também pra você servir com uma posta de salmão. Vou falar nisso, tem um ótimo bom que eu não como. Vou esperar bastante pra comer, né, gente? A verba agora não tá essas coisas pra salmão, não. Pronto, é só esse carinho aqui que você tá fazendo, seu cliente vai ficar apaixonado, certo? Eu vou terminar esses aqui e vou voltar pra falar só o rendimento total. Então, meus amores, rendimento de 12 unidades, ok? Agora que você já viu o vídeo, é importante você deixar o seu like, compartilhar bastante, e eu vou mostrar agora a receitinha do próximo vídeo. No nosso próximo vídeo vai ter essa delícia aqui que me pediram pra fazer, é bem simples, mas pediram, a gente grava. Que é doce de leite com chocolate, tá bom? Olha aqui, nosso bolo. O Marco Maravilha tá maluco e já querendo o bolo, gente, sério. Olha isso aqui. um 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 um